Oi gente, tudo bem? Vou descer um vlog, eu nem sei que eu vou gravar hoje, mas essa semana eu não gravei ainda, né? Fui buscar a tarefa da Isabelle hoje, ele tá em casa hoje, então ele foi lá na mãe dele buscar um chinelinho que ela comprou pra Isa, um croque, aí sim chega o almoço pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar a tarefinha dela de hoje, eu acho que ela já vai fazer. Mas enfim, espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Deixa seu like, seu comentário. Olha só, gente, a tarefinha dela veio várias coisinhas hoje, ó. Não sei o que ela vai fazer aqui, ó. Ó, tem uma mão, esse negocinho aqui, não sei o que é pra alguma brincadeira que vai estar aqui na tarefa, né? Ó, a mão, olha só. Veio bastante coisinha e jogo dos sentidos. E aqui são as atividades, né, ó. Enfim, depois que ela for fazer, eu mostro um pouquinho pra vocês ela fazendo. Ela gosta, gente, quando vem essas coisinhas assim, separadas, sabe? Sem ser as folhas de atividade. Olha, tem bastante coisa hoje. Olha. Tem bastante coisa. Aí, essas coisinhas aqui, ó. Depois ela pode ficar, pra brincar em casa, pode ficar com todas essas coisinhas aqui. Agora eu vou fazer bolinho, vou mostrar pra vocês. Os ingredientes estão todos aqui. É bem gostoso, gente. É tipo bolinho de chuva. É tipo, eu não acerto fazer muito bolinho de chuva. Às vezes fica cru. Então, eu gosto de fazer esse, porque esse não tem erro. Aí vocês vão precisar, ó. De um ovo. Fermento, né? Uma colher, uma colher de manteiga, uma colher de maisena, meia xícara de leite, meia xícara de açúcar. E aqui tá o trigo, ó. Três xícaras. Vou preparar bem rapidinho aqui com vocês a massa do bolinho. Um ovo. Uma colher de maisena. E aí eu vou colocar meia xícara aqui de leite. Ó, o leite. Uma colher de manteiga. Peraí, gente. Agora vamos colocar o açúcar. E aí eu vou misturar tudo isso daqui. Aí depois eu venho com o fermento e o trigo. Misturar bem. Pra desmanchar essa manteiga. Já misturei. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. Olha, eu fermento. Agora é só colocar, gente, a farinha de trigo. E essa massa tem que sovar, tá? Depois. Deixa eu misturar aqui um pouquinho. A gente vai sovar como se fosse de pão. Vou pegar o trigo aqui. Ó, uma xícara. Ao total são três, tá? Vai colocando e mexendo. Assim que não dá mais, a gente sova. Olha só como a minha massa ficou. Agora a gente pega um pedaço, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque depois eu vou mostrar, mas vai... O uva tá passando o vídeo, né? Ó, vai enrolar assim. Depois de sovar bem. Às vezes acontece a massa não abridinha. Só fazer assim, ó. Amassar ela assim e enrolar. E aí depois que ela ficar assim, vocês passam a faca cortando os pedacinhos do bolinho. E pronto, gente. Só fritar. É bem prático de fazer. Olha os bolinhos. Agora é só fritar. Se quiser passar no açúcar depois também, fica muito bom. Olha só como os bolinhos vai ficando. Ele incha, ó. Ele fica bem mais grande. Fritando mais. Bolinhos prontos. Olha só. E aí eu vou fazer um chamate agora. Pode polvilhar no açúcar, com canela. Ficou muito bom. Bem gostosinho com chá. Vou fazer chá agora. Hoje eu coloquei o açúcar, né? Esse aqui é o chamate. Enquanto isso, eu vou lavar a loucinha que tem ali, ó. Na pia. Gente, ó o croque. Ele ficou um pouco grande. Ó o chinelinho que bonitinho. Que isso será? Ó. 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 Aí, gente, essas mãozinhas aqui, ó. Pra criança relar, ó. Saber as texturas, né? Ó. Macio, liso, áspero, ó. Áspero, ó. Agora você vai pintar esse desenho aqui, ó. Bom dia! Continuando o vlog. Hoje é quinta-feira. Gente, minha cozinha tá uma bagunça. Eu não limpei ontem à noite. Quase não limpo, né? Na verdade. Confesso que eu tenho uma preguicinha de limpar à noite, sabe? Mas... Eu vou limpar agora. É que eu falo que tá bagunçada, mas eu limpo muito rápido. Muito rápido. Dá pra ver que é mais... Sabe? Embalagem. Mais bagunça mesmo. Louça mesmo não tem quase nada. Eu vou limpar e eu vou gravar pra vocês. Eu vou limpar e eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. E olha, gente, o que eu tenho de louça. Bem pouquinha coisa. Aqui na mesa eu tirei a bagunça. Ali é chá, ali é bolinho. Enfim. Aí eu vou lavar essa louça rapidinho. Eu vou gravar pra vocês. 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 Olha, a louça tá lavada. Aí o banheiro tá limpo, né? Só vou tirar o lixinho. Eu já limpei o sofá. Só vou varrer agora. E o quarto tá bem bagunçado. Bom, gente, tá tudo limpo. O que falta mesmo é o quarto. Mas só que aí eu vou na cozinha fazer o que eu tenho que fazer. Assim que eu desocupar, eu já vim pro quarto. E é isso. Tem o arroz pronto. Aí eu tava descongelando ali um potinho de feijão. Eu achei que eu ia ter que cozinhar hoje, mas eu vou cozinhar amanhã. Porque eu achei um potinho, né? Ó, vou fazer maionese com essas batatas. Vou colocar pra cozinhar. Aqui o feijão. Vou colocar pra ferver. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de água, né? Pera aí. Agora, deixa eu ferver aqui. Ó, já coloquei a batata. Arroz tem um monte, ó. Só vou esquentar. Ó, e aqui é frango temperado. Então, é isso, gente. E vou lavar a salada depois, né? Como fazer o que eu tenho que fazer na cozinha é mais rápido, agora eu vou vir organizando esse quarto. Depois eu mostro pra vocês. Ele é arrumado. A gente organizei aqui. E demorei, hein? Parece que não tinha muita bagunça, mas porque a gente aqui vai colocando roupa, ó. Aqui atrás. E tinha bastante. Nossa, tava separando tudo. Tava uma bagunça aqui só. Agora eu vou dobrar as roupas. Olha só que tava ali na bacia. Rapidinho, porque não tem muita coisa, não. Tem bastante jeans. Por isso que dá esse volume todo. Prontinho, ó. Roupas dobradas. Agora eu só vou guardar. Dei salada. Falta temperar. E aí agora eu vou empanar o frango aqui no trigo. E acho que é isso, gente. Ó. Peguei a maionese e a batata já cozinhou. Daqui a pouco eu vou descascar ela. Deixar ela dar uma esfriada. Porque ela tá bem quente. Vou empanar assim no trigo pra fritar. O frango, ó. Já vai fritar. Tá bem temperadinho. Ó, coloquei o frango aqui no arroz. Feijãozinho. Vou temperar a salada. E, ó. A maionese, gente. Eu fiz só assim mesmo hoje. Porque salsinha e cebolinha, as minhas são congeladas. Não tem como colocar, né? Meu tomate tá meio verde. Aí tem cenoura ralada que eu coloco, mas... Aí eu falei, ah, não vou só colocar a cenoura, né? E a maçã não tô afim de colocar hoje. Então vai ficar só assim. O irmão já prefere assim, ó. Ela só a batata com a maionese. Que gostosa também. Agora, já é depois do almoço. Ó, já lavei a louça. Ariei a panela. Essa daqui. E o caneco, que eu já guardei. Aí agora eu tô dando uma geralzinha aqui no fogão. Ó, tirei as tampinhas pra poder... Passar a mochinha, né, gente? Enfim, se fregar. Porque, ó. Aí fica sujinho aqui, né? Porque fica tampado. Olha, o fogão ficou limpinho. Mas eu acho que vai secar manchado, gente. Porque acho que é o pano, né? Que eu usei. Ó o jeito que fica. Acho que vai secar manchado. Mas... Enfim. Aí eu vou fazer uma misturinha depois. Pra poder dar uma limpada nos panos, nos guardanapos. Ó, eu coloquei sabão em pó. Que boa. Bricabonato de sódio. Aí eu vou colocar esses guardanapos. Gente, isso aqui é novo. Mas... Guardanapo, gente. Encarja demais. Deixar aqui. De molho. Acho que até amanhã. Aí, enfim. Eu vou trocando. Depois eu posso tirar esse. Colocar outro. Deixar aí de molho. Bom, meus amores. Vou encerrar o vlog. Daqui a pouco eu vou levantar. Fazer alguma coisa. Ai, tô com uma preguicinha. É... Pra quem, gente, não me segue no TikTok. Quem quiser ir lá. Eu tô gravando o vídeo, gente. De casa, assim. Que os vídeos de lá são mais rapidinho, né? Quando você quiser ir lá. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos aqui pra mim, tá bom? Um beijão e tchau. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.